O que é isso? E te colocar lá, se tua pais age em meu peito Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe Abandonar tua casa, porque a terra e donde está Certo de uma vez? Vamos pensar nisso, vamos refletir Para que a gente fique indignado de verdade Não esquecerá, não esquecerá Josias, Josias ressuscitará Ressuscitará, ressuscitará O povo não esquecerá, não esquecerá 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 Vem pra cá e semeiam coisas que não são boas Mas o nosso povo que é bom, vencerá Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida Plenamente Estamos aqui e não vai ser por um acaso A juventude quer viver A juventude precisa viver Não aguentamos mais vidas sem fadas E tiveram suas vidas sem fadas Uma lista intensa de jovens e homens e mulheres De trabalhadores e trabalhadoras Só neste final de semana Outro jovem e uma mãe Tiveram sua vida sem fada Os impostos que nós pagamos Tem o mesmo valor de quem mora na zona sul De quem mora no Rio de Janeiro As Olimpíadas serão no estado do Rio de Janeiro Não será somente na cidade A Copa do Mundo será no Brasil Não será somente no centro do Rio de Janeiro Nós aqui também temos que viver com dignidade e com justiça Olhe também por nós, senhores governantes Senhores futuros prefeitos e prefeitas da Baixada Fluminense Não tenham medo de erguer a sua voz Para conclamar os governadores A presidente da república Para que olhem pela classe mais pobre e mais excluídas Basta que vocês clamem a nós As igrejas, aos movimentos sociais Que eles estarão junto contigo Para poder pedir o apoio Pela vida Pela Proteção à vida do povo da Baixada Que Deus possa abençoar todos aqueles que caminham pela vida Amém 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 Em primeiro lugar Para entregar a Deus Ao Deus da misericórdia e do perdão Ao Deus de infinito amor Todas estas vidas sem fadas Nesses últimos anos particularmente as vidas sem fadas nesses dias em Japeri e em Itajomes de Milópolis e Adúlio que nos une na fé naquele que é um bom pastor que deu a vida pela humanidade e que quer deseja pede, suplica que todos tenhamos vida e vida em abundância queremos agradecer também pessoas que vieram das dioceses vizinhas para manifestar sua solidariedade estou vendo aí uma faixa pode estender mais a faixa amarela estenda um pouquinho as mães dos anjos de Realengo vítimas da escola Taço de Oliveira são solidárias com as mães de Mestita obrigado temos aqui tomando os irmãos de volta redonda em defesa da vida a libertação a libertação de graça os queridos a Deus onde clama aquilo que somos e tudo que amamos os dois que gostemos compartilharemos aqueles que sonham em sorrisos a injustiça que vem que mata quando o homem criança vai morrer mas o jovem viver sem sentir gostado o que vem distante da fé de braços e ricos a Deus e hoje não há estrada segura da mão de Deus e paz Sancionada, pré-pensada Este canto é pravinhada Segura na mão de rei E para a cor doido Foi a dor, cheijo a dor Confiando e conversando Segura na mão de Deus E para Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tem mais, é que eu te anjo E não vou disparar Segura na mão de Deus E para Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Por isso, que a benção de Deus desça sobre nós aqui reunidos Sobre estas famílias E sobre todo o povo De nossa baixada E do nosso estado E do mundo inteiro O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs E de paz E o Senhor nos acompanha E do mundo inteiro Até a próxima O Senhor nos acompanha E do mundo inteiro E o Senhor nos acompanha E do mundo inteiro E do mundo inteiro